Olá Maria João, boa tarde. Hoje foi o final do primeiro módulo aqui da parte do Skills Makeover. Eu queria saber em que é que consiste este módulo em linhas gerais. Ok, muito boa tarde. Este módulo consiste em dar-vos, no fundo, uma perspectiva global de como é que podemos organizar o nosso desenvolvimento pessoal em etapas diferentes. Basicamente são etapas de superação. Começam por uma superação pessoal, ou seja, eu definir a minha atitude perante as situações em que me encontro, agir sobre essas situações com um resultado em mente, com uma visão para o resultado que eu quero concretizar e definir uma série de prioridades que me possam conduzir à concretização desse fim em mente. O segundo patamar de superação é de superação na relação com os outros, como é que eu posso desenvolver comportamentos, ações, atitudes, ganhar-ganhar, de cooperação, contrariando um bocadinho às vezes a tendência de vermos o mundo como uma batalha e vermos o outro como um adversário, mesmo em situações que não se justifica. Utilizarmos e experimentarmos ferramentas de comunicação mais eficaz e também de produzirmos resultados e energéticos com os outros. Por último, temos o terceiro patamar, que é um patamar de renovação contínua e de desenvolvimento contínuo, que acabam por se organizar estes três patamares, se quiser, naquilo que são os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, associados aos patamares da vitória privada, pública e à renovação de ferramentas. E em relação aos alunos, neste caso formandos, como é que foi a reação deles a estas novas informações? Ok. Foi interessante. Interessante na perspectiva de que nós temos uma experiência bastante alargada na utilização deste modelo em contexto organizacional. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes é, de facto, uma das formações mais conhecidas a nível global. Baseia-se na obra do Stephen Covey, com o mesmo nome, e, portanto, é amplamente conhecido e trabalhado em contexto organizacional. Aqui, a curiosidade foi procurar trazer o modelo para um público que está numa fase de transição entre aquilo que é a sua formação, o seu percurso de formação, e a entrada ou a consolidação da sua presença no mercado de trabalho. E esse foi, de facto, foi o grande desafio, foi fazer essa experiência. O modelo dos sete hábitos é trabalhado nos Estados Unidos e em outros países da Europa, nomeadamente no Norte da Europa. É utilizado em contexto educacional, para jovens desde os 13 anos de idade. Em Portugal ainda não tínhamos tido essa experiência e, para nós, foi também um teste à utilização do modelo num contexto que não é apenas o organizacional. Para terminar, gostava de saber qual é o balanço que faz desta colaboração com a cidade das profissões? Muito positivo. Apesar de ter sido trabalho de um fim de semana, eu não sinto o peso da perda de um fim de semana. Foi, de facto, para mim, pessoalmente, foi muito positiva. Obrigada, não só pelo teste que fizemos ao modelo, mas também por ver a receptividade das pessoas e a abertura que têm uma estrutura mental que os pode ajudar, de facto, não só no contexto do Massa Speech, mas que eu acredito que os pode ajudar ao longo da vida deles, porque é um modelo transversal e que lhes dá, de fundo, uma estrutura de desenvolvimento pessoal, basicamente. Em termos globais, é uma experiência que eu gostaria muito de repetir e que vou daqui com muita pena de... já acabou, porque é uma população com quem é possível fazer, de facto, um trabalho extraordinário. E a abertura que se sentia aqui nas pessoas e a forma como se apoderaram também dos conceitos e do próprio modelo deixa-me um pouquinho a vontade de saber o que é que vai acontecer a seguir e de também poder, no fundo, ajudá-los a que eles concretizem os projetos deles. Com certeza que vai ser muito útil para desenvolver o potencial destes candidatos. Muito obrigada. O que é que achaste hoje da formação? Achei muito interessante. É um programa muito prático, muito objetivo e perfeitamente adaptável a qualquer dimensão da nossa vida. Começamos bem, então, com desenvolvimento pessoal? Sim, acho que é bastante importante, porque sempre para começar qualquer coisa é preciso ter sempre um objetivamento e este curso ajudou-nos bastante, não só a nível pessoal, mas como profissional, a tentar definir um objetivo. Então vamos ver os próximos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.